Boa noite, os mercados acionários encerraram em queda, motivados por más notícias dos Estados Unidos e Europa. Os destaques negativos foram do balanço do JP Morgan e do rebaixamento do rating da França. Na Europa, o dia iniciou positivo com o leilão de títulos da Itália, apresentando resultados positivos. Porém, esse fator perdeu ânimo após o anúncio dos resultados financeiros do banco norte-americano JP Morgan. Pela tarde, o ministro das Finanças francês confirmou uma especulação que já rondava a Europa há algumas semanas. Segundo ele, a agência de classificação de risco rebaixou a nota do país, que deixou de possuir o AAA, nota máxima do rating. Entre os indicadores do velho continente, destaque para a balança comercial da zona do euro, do mês de novembro, que registrou superávit de 6,9 bilhões de euros, apresentando um acréscimo de 1 bilhão de euros em relação à balança do mês anterior. Nos Estados Unidos, os mercados acionários já começaram as operações sendo puxados para baixo. Após a divulgação do balanço do quarto trimestre do JP Morgan, um dos principais bancos do país, A instituição financeira reportou lucro de 3,73 bilhões de dólares, mostrando queda de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nas divulgações, o indicador de confiança do consumidor do país veio bem, mas isso não foi suficiente para impulsionar as praças para cima. A leitura preliminar do índice, medida pela Universidade de Michigan, aumentou para 74 pontos este mês. Na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou as operações em queda, de 2,36%. Por aqui, o Ibovespa operou em linha com o mercado externo durante todo o dia, refletindo as más notícias da Europa e do cenário norte-americano. Prevaleceu o pessimismo motivado pelos dados estadunidenses e se fortaleceu com a notícia do rating da França. Desta maneira, o principal índice do mercado financeiro do Brasil fechou com desvalorização leve de 1,29%. Na renda fixa, a curva de juros futuros recua na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro com vencimento de janeiro de 2013, o mais negociado, terminou com taxa anual de 10,02%. No câmbio, o dólar comercial valorizou, vendido a R$ 1,79. As cotações do petróleo encerraram a semana em queda. Voltamos na segunda-feira com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.